Galera, não esquece de deixar o like e se inscrever, porque é muito importante para o canal e não custa nada para vocês, beleza? E na descrição vai ter o link da Smile One. Caso você vá fazer as recargas de tokens nos sábados, e é claro, recarregar diamantes normalmente, utiliza a Smile, cara. Ela é muito mais barata do que dentro do jogo. Dentro do jogo você vai tomar muito prejuízo, tá? Então dá uma olhadinha no site, eu só recarrego por lá, minha galera também, né? A galera inscrita do canal só recarrega por lá. E por último, eu tenho afiliado aí Mercado Livre Amazon. Caso você queira comprar aí algum produto dessas lojas, fala comigo que deixa eu gerar o link, que eu vou ganhar uma comissãozinha e você não vai pagar nada a mais por isso, beleza? Então continue com o vídeo aí, estamos juntos. Bem, vamos lá galera. Bangaliz aqui do Grêmio. Ô Grêmio, tu tá no chat? Essa PT aqui foi a PT do BR? Eu acho que essa aqui foi a PT do BR dele, mano. O Grêmio pegou o BR Joy? Eu acho que foi a PT do BR dele, velho. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma analisada. Ele mostrou o emblema aqui? É ó, ruptura, caçador experiente e raiva impura. O Grêmio é um desgraçado de Joy? O cara pega Joy em rixa? Ah, o Grêmio é um desgraçado, um corno. Eu não gosto do Grêmio não, cara. Vou falar a verdade. Não gosto do Grêmio não. Essa é a verdade. Ah, mas o cara é sub há mais de seis meses. E aí eu tenho que gostar dele por isso? Porque ele me dá dinheiro? O cara pega Joy na copinha, Nolan, amassa todos. E nem graça. Começou pelo Blue. Depois foi para Red. Com esse PF ele termina no Gold, né? Ele vai fazer a Pedra e o Fred. O Hayabusa tá brigando pelo Fred também. O Hayabusa pegou. Ele não esmiteou, né? O Hayabusa esmiteou errado. Mas a queimação pegou o Fred. Caralho, calma aí, mano. Isso aqui já tá full frenético, né? Provavelmente isso aqui tava próximo do Glória. Essa PT não deve ser de agora, tá, galera? Eu acho que isso aqui já tava próximo do Glória. O jogo é meio... É meio zaralhado mesmo, né? Aí a Carrie já veio gankar, já virou um rixa aqui, ó. E ele nem fez o Red dele ainda. Ficou 1x1. Ficou 1x1. Tá bom. O Hayabus pegou a kill, né? O Grêmio pegou uma assistência só. O Hayabus tá bem na frente. É de agora sim? Tava no Honra? Bota o pé. É, eu não sei, né? Como é que tá o Honra? Aí morreu o Clint, né? Muito avançado. É, a galera da Gold acaba morrendo muito também, né, véi? Porque não sabe a hora de recuar ou não, né, cara? Véi, se você ver que tá muito calmo... Mano, não vi a Joy no mapa. Não vi o tanque no mapa. Tô aqui trocando suave. Tá ligado? A briga aqui no mid. A Joy ia fazer o path dela de baixo. Tava sem o Red. A galera não presta atenção nisso, obviamente, né? A Joy tava sem o Red. Tutela aqui. Ela tava sem o Red. O path dela tava aqui. Na lane da Gold. O cara jogando full avançado. Com o Joy sumido. A Atlas sumido. E o cara vai... E não recua, né, velho? Aí morre mesmo. Vai morrer. Ah, solo QBR, hein, mano? Os ultimate. Meu Deus, aí a... A Novaro jogou mal aqui. Ela não deveria ter tacado, não, né? Ela tacou aqui a 2 dela, ó. Ó, tá vendo? Ela não deveria ter parado pra tacar, não. Ela deveria ter atravessado a parede aqui. Era melhor pra ela saber. Morreu. Pegou uma Qzinha. Matou a Angela. Ai, já tá muito à frente aqui. Já tá muito à frente. E aí? E aí? Já tá muito à frente aqui. Matou o Raya Pegaram a tarta Nossa, muito fidado Está muito fidado O Grêmio Está maluco Pegou o Red do Raya Cara, 3 minutos Ele está quase fechando o cajado Genial, mano Isso aqui é Power Farm, mano A Joyzinha é muito forte Me surpreende que no Honra ela passou No Honra tem que banir Joy, galera Nossa, com certeza tem que banir a Joy, mano Fechou o cajado Com 4 minutos de jogo Ele está muito à frente do Raya Porra Está parecendo até ranqueado no Épico Parece até ranqueado no Épico Com certeza Estartaram o Paquito Mataram o Paquito 403 já Cara, e a comp daqui não está nada fraca Né, velho Na verdade, a sua comp Não, as duas comps estão muito boas Ele tem uma Carry A Carry é uma DC extremamente high meta Ela é melhor do que o Clint O Clint não está off meta Mas ele está usável para mim High e Joy estão muito bons A Joy é um pouco melhor Atlas e Angela A Angela é bem melhor que o Atlas Eu não gosto do Atlas No meta atual Eu gosto do Tank E por isso Prefiro o Atlas no meu time Do que uma Angela Mesmo a Angela sendo melhor Nani e Novaria são muito boas Bem equilibrado E o Paquito É um pouquinho melhor do que o Kalid Mas o Kalid é muito bom também Os dois times estão muito equilibrados Alô, Ragna, hein, mano Aprender com o Grêmio Melhor amigo do farm, mano Chegaram não, Game Haro Não chegaram Duas kills aí, né Nossa Muito bom Farma bem não, Ragna Pra você ficar ruim no farm E você tem que melhorar muito ainda Fechou o cristal com 6 minutos de jogo Nossa Um tempo excelente pro segundo item Nossa Ele quase deletou a Angela Mas aí o enraizamento quebrou Ele clicou mesmo assim na ult Mas a ult não dá tanto dano Quando você não acerta todos os dash Aí morreu de fome Pô, o Clint patrocinou demais A kill no Grêmio, mano E enraizou ele duas vezes ali A Joy quando toma enraizamento Já era A Joy hoje em dia Ela até que é parada por controle, né, cara Boneco muito forte Tem que ser parado por alguma coisa Tem muito dano, velho Clicou Olha o dano, mano Nem tinha como sair, velho Muito fidado, velho O Raia tá tentando, coitado Perdeu a Turtle O time dele entrega duas kills E o Raia ainda perde a Turtle E o Raia morre É, cara, coitado Tem pessoas que não tem o time que merecem, né Ele tá tentando, cara Ele tá tentando 5 barra 4 barra 2 Ele tá jogando bem, né A Angelinha, coitada O Angela é um boneco muito Angela e Raia, mano É um dos piores combos, mano Que existem Angela e Raia Só não é pior que... Mano, sei lá Nem sei se tem um combo pior que Angela e Raia De assassino Qualquer coisa com a Angela é melhor do que com o Raia, mano Tem gente que não tem o... Que tem o time que não merece, né, mano Ou que não tem o time que merece Infelizmente Hum, tomou o enraizamento Nossa, a Angela tá de revitalizar Mano, essa Angela deveria ser lenda Com certeza, essa Angela Alguém tá puxando ela aqui, ó Isso aqui foi elbangas total, mano No pareamento Alguém deve ter chamado essa Angela Essa Angela deve ser um lenda E ela deve ter caído com a galera do Honra Só porque ela tava com alguém que era Honra ou Mítico, velho Nossa, Angela de revitalizar, cara Angela de revitalizar, mano Jesus amado, mano Muito ruim, velho Já não basta o boneco ser ruim O player é tão ruim quanto Matou os dois Matou a Angela E o Clintzão Nossa, o Grêmio tá 10 barra 1, velho Que aula, hein Que aula E ele não perde PF As oportunidades de kill Ele é muito bom, cara É um player aí que prega glória regularmente Tranquilamente, mano Tá certíssimo, Paulo Matou Ele não perde oportunidade de kill Não deixa o farm passar Ela faz a boneca aqui bem meme Ah, ela até tava forte Uns pets atrás Mas a Matou nerfou de novo Aí hoje em dia ela tá meio meme Não, tá com a buildzinha insana, né Completamente Stomp O cara adiantou as asas sangrentas, velho O item custa 3 mil de gold Tá com dano pra caralho O Grêmio agora Eu já teria me dado um sustenzinho Eu não consigo jogar de Joy sem susten, não Tá me dando agonia Out da Joy Não fazer a musiquinha dela O Grêmio deve ter tirado o som Aí, ó Agora foi, hein Para Estranho, mano Já levou quase todas as T3, né Que são o objetivo mais importante do jogo Levo uma, né Cara, a Joy tem pouco cooldown, né Eu não deixaria o Blue passar, não Porque Acaba ajudando bastante Double kill Cara, a Joy do late game é uma insanidade Contra herói papel, mano Nossa É isso que um assassino tem que fazer Na porra do jogo, Mutumba Ela Ele tem que matar os papel, Mutumba Tá bom É isso que um assassino tem que fazer Como a Joy é dano mágico Não adianta build a imune pra ela Né Agora Mutumba Desgraçada Coloca os assassinos Que não bate porra nenhuma Guzul não bate nada Ling Não bate nada Até o Raya O Raya tá meio O Raya tá bom Mas ele tá meio caquético Os assassinos não bate porra nenhuma Lancelot não bate nada Tem que fazer tanque Cara, o assassino tem que matar Os caras no late game, mano E a Joy é muito boa nisso, né A Joy é ótima nisso E é a única assassina que faz isso Ela e o Nolan São os dois únicos Inacreditável, mano Esse assassino tem que fazer late game Matar o papel, porra Pô, se ele não conseguir matar Nem o herói papel Quem dirá o tanque? Quem dirá o tanque, né Infelizmente a Joy é uma das únicas Do meta que está conseguindo Fazer essa proeza, né Quem me deram os assassinos Tivessem um pouquinho mais fortes E GG, né, mano Mano, aula total Aula total, velho De Joyzinha aí, ó Podem pegar build, tá, galera Obviamente eu não recomendo Faz asas sangrentas, não Faz Glyve antes Asas sangrentas Só se você estiver estompando Amassado Rezinha tentou, coitado Mas não deu, não Pior que não deu, não Tá procurando uma forma De comprar diamantes mais baratos? Usa a Smile One Não esquece de dar like nesse vídeo E de se inscrever E, é claro, me seguir Em todas as redes sociais Todos os links estão Na descrição E, é claro, me seguir